Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, sejam muito bem, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre qual a diferença entre paixão e amor. O que você sentiu, foi amor ou foi paixão? Vamos filosofar um pouquinho sobre isso e entrar com a profundidade necessária pra você sair com as respostas que você gostaria. Antes de qualquer coisa, não se esqueça, claro, o primeiro link na descrição. Você tem acesso a todos os meus livros e todos os meus cursos. Pra você que quer se tornar uma pessoa confiante, quer se tornar uma pessoa leve, quer se conhecer de verdade, tem todos os produtos que você precisa, livros, cursos, pra este momento. Então o primeiro link na descrição, você tem acesso a tudo. E vamos pro vídeo que hoje a conversa vai ser boa. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de paixão, tem coisa mais gostosa do que a gente poder viver uma conexão com outra pessoa, né? Eu digo que a gente tem que aproveitar muito as conexões, por mais que doa, por mais que sofra. Entender que a gente ainda tem capacidade de amar é uma coisa muito bonita. Então, quando eu tô disposto a amar, me apaixonar, por mais que às vezes não dê continuidade como eu gostaria, como meus castelos de areias mentais deram continuidade, eu sinto feliz por ainda ter capacidade de sentir coisas boas, por mais que tenha sofrimento, por mais que seja difícil. Mas se a gente não amar, se a gente não se relacionar, a vida perde muito do sentido que é se relacionar, né? Quando as pessoas me perguntam, às vezes, Fred, pra você o que é a vida? Eu sempre resumo que a vida pra mim é uma possibilidade de encontro. encontrar pessoas, encontrar a mãe que a gente veio nessa terra, o pai, o irmão, os amigos, as pessoas de trabalho, eu encontrar vocês, vocês me encontrarem, a gente aproveitar as pessoas. O que é a vida se não aproveitar as pessoas, além da nossa autoconexão, né? Então, quando a gente pensa sobre amor e paixão, por mais que a gente tenha definições, vamos dizer, de cientistas pra isso, eu gosto que a gente tenha liberdade pra definir amor. Essa é a graça da arte, essa é a graça de a gente poder brincar com essas semânticas. Mas, se a gente for pegar no princípio, na questão mais filosófica, na questão um pouco mais prática, pra resumir, e você ter isso dentro de você, a paixão, a gente trata ela como algo mais intenso, como algo mais visceral. Se a gente tivesse que viver a paixão pela eternidade, cara, a gente ia morrer de exaustão. Porque a paixão, ela é cansativa, ela é feliz, mas ela é um carro indo a 150 km por hora, né? Ah, felicidade, eu quero te ver, não me larga, não me deixa, tudo é intenso, parece que vai durar pra sempre. E dizem os cientistas que a paixão dura até dois anos. Você sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de colocar na matemática coisas que eu gosto do certo mistério? Acho que se daqui a uns anos a gente começar a sentir o neurônio das pessoas pra ver o quanto elas amam ou não, o nível de porcentagem, se estão apaixonadas ou não, e transformar tudo numa matemática, eu acho que a vida vai perder um pouco a graça. Então eu gosto desse mar da arte, onde a gente pode criar um folclore em cima do amor e da paixão. Mas a paixão seria essa intensidade, a paixão seria não me deixa, não me larga, fica comigo, eu te quero pra sempre, o beijo é vulcânico, é febril. Você acha que vai ser o último amor da sua vida? E o amor, ele tá após a paixão, ele tá após, é quando tudo acaba, quando baixa, sabe? Eu lembro muito como uma metáfora de quando eu tô me apresentando no teatro. Então a paixão é quando tá todo mundo batendo palma, a apresentação foi sensacional, o carinho é gigante, eu amo o teatro. O amor é quando eu tô ensaiando sozinho. O amor é quando talvez eu tenho que me apresentar pra duas, três, quatro, cinco, dez pessoas. Ah, e logo eu vou voltar com o teatro, por isso que eu tô falando sobre isso, porque tá na minha cabeça. Se você não sabe, eu faço espetáculo, me apresento em São Paulo, a minha peça que eu escrevo, eu produzo e eu atuo também o meu monólogo. Mas enfim, quando eu penso sobre isso, quando eu entendo sobre essa situação, o amor, ele é construção. O amor é um sentimento sereno, o amor é dia a dia, o amor é aquela sensação. Eu posso nem falar todo dia com aquela pessoa, e eu digo não só o amor romântico, mas o amor de amar alguém. O amor, ele diria, numa situação, pra alguém, palavras diferentes do que a paixão falaria. Enquanto a paixão falaria, não me larga, me faz feliz, o amor diria, eu quero que você seja feliz e que bom que é ao meu lado. Então, o amor seria alguém maduro, o amor é construção, o amor é dia a dia, o amor é paciência, o amor é ceder, não ceder seus princípios, mas ceder o convívio do dia a dia. Porque é muito fácil a gente conviver quando só tem a parte boa. E muitas vezes na paixão, a gente só vê a parte boa. Então, na paixão, a gente vê a pessoa, beija, viaja, curte, troca mensagem, tudo é frio, tudo é novidade, tudo é gostoso, tudo é intenso. Mas, quando isso se esvai, será que sobrou algo sólido o suficiente pra sustentar o amor? Então, o amor, ele, talvez se eu fosse definir, ele me traz muita serenidade. Por mais que muita gente tenha a visão do amor ser uma coisa muito intensa, eu acho que isso é resquícios de paixão, ou resquícios de alguém que é intenso e que não aceita que um amor a longo prazo vai ter que ser paz, senão ele tá sempre querendo reviver uma paixão. Tem gente que a paixão passa, mas quer tanto reviver só paixões que se distancia do amor verdadeiro. E o amor verdadeiro se constrói com o tempo. O amor verdadeiro não é idealizado. O amor verdadeiro, ele é um compasso do dia a dia. Por isso que eu digo que quanto mais a gente idealiza o amor, mais a gente se distancia dele. Por quê? Porque eu vejo tantas pessoas idealizando o amor como paixão, no sentido de eu quero amar pro resto da vida, eu quero um amor da minha vida. Coloca tanto peso no amor. E quando eu digo peso, eu digo no sentido de vive o amor no dia a dia. É como, vou usar uma analogia, porque eu gosto de analogias, e eu acho que analogias às vezes explicam melhor do que livros, do que palestras inteiras, por mais que elas nem fiquem boas sempre. Mas o amor, ele é como se fosse uma reeducação alimentar. Enquanto a paixão é uma dieta de três meses, será que depois dessa dieta, você vai continuar se alimentando bem? Basicamente seria isso, numa coisa muito simplista. Então eu digo, por mais que o meu conselho, Fred, seria não rotule demais as emoções, vá vivendo e tendo controle sobre elas. E quando eu digo controle, é entender, cara, eu vou curtir, eu não vou nem muito pra cá, nem muito pra lá, porque eu quero curtir essa paixão. Então não antecipe que tenha serenidade demais, quando o objetivo ali, e o momento, pede entrega, mas também não deixa de fazer essa transição, e curtir o bom momento. As pessoas não vivem, muitas vezes, o momento da sensação, e perdem as coisas. Então tem gente que só quer viver paixão, e aí não consegue viver amor. Por quê? Porque tá tão se cobrando, que tem que ser intenso todos os amores, que às vezes perde um amor que vai ter felicidade no simples. Eu lembro muito de uma situação, assim, que me transportava muito a um amor. Quando eu tinha uma namorada, que eu amava muito, e eu tava aqui lendo meu livro, ela tava lá lendo o livro dela, ali tem um sofá, e eu só olhava pra ela, falava tudo bem, assim, nem falava, só olhava e era conexão, era serenidade. Eu gosto de estar no mesmo ambiente que você. Talvez não seja o mais intenso, talvez não seja o mais febril, talvez o beijo perdeu um pouco do vulcânico, ainda tem conexão, mas é claro que as coisas se distanciam. Isso é amadurecer com o tempo o que resta é a conversa, é o carinho, é o respeito, é o olhar pra aquela situação e fala, que bom que nessa vida eu tive a oportunidade de me conectar com você como ser humano. Entende? A paixão é mais apego. A paixão é não me larga, fica comigo, eu quero você pra vida inteira, se você for embora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Muitas vezes as pessoas acham que Romeu e Julieta é amor, que é uma pura paixão. Poucos dias, intensidade, os dois morreram, é o amor mais lindo. Não, não é sustentável a longo prazo. Então, quando a gente diz a principal diferença entre o amor e a paixão é que o amor é construção, é paciência, é estabilidade emocional, é respeito, é carinho. A paixão, ela vai ter esse sentimento de exaustão, a paixão vai ter esse sentimento de entrega, vai ter essa coisa de, né, que no latim a definição, né, da origem de paixão tem muito essa coisa de passividade, de algo passional, né, de sofrimento, de entrega. Então, quando a gente entende que os dois têm o seu valor, a gente não pode querer viver uma vida só de paixão, porque senão a gente se distancia de amor, mas também a gente não pode deixar de viver a paixão quando ela surge, esteja em equilíbrio dos dois. Então, é importante estar apaixonado, mas também não precisa sempre se apaixonar para poder frutificar um amor. Quanto mais a gente vai passando no decorrer da vida, mais a gente entende que aceitar as coisas simples, aceitar a calmaria tem muita beleza, amor não precisa ser sempre entende para ser verdadeiro, amor às vezes pode ser tranquilo, então cuida, se questiona, entende as duas emoções, mas aceita o que vier naquele momento, aproveita a paixão quando vier, aproveita o amor quando vier, escuta, entenda, tenha calma então é isso, eu acho que espero que tenha ficado claro para vocês e você, já amou alguém de verdade, já se apaixonou por alguém de verdade e também tem uma coisa importante, quanto mais a gente vai passando a vida, mais a gente vai entendendo aqueles sentimentos que eram de anos atrás, talvez você olhe alguém e fale, nossa, eu achei que eu era apaixonado e talvez não fosse tanto, eu achei que eu estava amando e hoje que eu entendo o que é o amor, porque vai se atualizando esse processo também e isso é maturidade, isso é o processo de encontro, de evolução, de aceitar que a gente vai navegar entre as duas situações, a gente não vai conseguir viver tudo, talvez você tenha o trabalho dos sonhos e eu não consiga, talvez você ame alguém e eu talvez passe essa vida sem amar ninguém ou ame duas pessoas, três pessoas, a vida vai se desenhar de uma forma diferente para cada um de nós, a gente tem que aprender a navegar em cada desenho que a vida nos mostrar, entregar, então, estejam prontos para aproveitar os dois que a vida tem muita coisa boa para te mostrar ainda também, tá bom? Um beijo, se cuida e até o próximo vídeo.